raras. Frames. Raras. 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 Falom. Phillip. Hi! Estão derrubando aquele cara lá. Fazendo isso. Já derrubei já. Liada. Ah é você. Eu não sabia que era ele! MINTIRA Eu acho que você caiu. Você tentava acertar, professor? Eu tentei que acertar! Não! 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 Eu não vou cair! Eu não vou cair! Não! Não! Eu vou cair! Para de fazer isso! Eu não vou não, falou! Não vale isso! Não! Viada! Viada! Você caiu, doido? Eu não caiu, eu dropei! Tira! Ok! Oh my fucking god! Você deixa o cara na frente, né? Safada! Vamos explodir ele! Não! Eu ganhei! Não! 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 Viada! Eu vou cair! Eu morri! Hello! Não! Eu vou cair! Nossa senhora! Caiu, né? Nossa! Ei! Eu vou cair! Eu não me alcanço nem ferrando, velho! Nem se eu frear agora! Eu fiz isso de propósito que eu sabia que você soltou o turbo por me alcançar! Como que você que aí? 6? E vai! Eu sabia que você soltou o turbo, né? Soltei! Ai! Não! Eu acertei o ferro no chão, mano! Não vale isso! Ah! Mentira! Eu tô tens onda da frente! E eu vou fazer um loop e vou mostrar pros meus inscritos que eu sou foda! Eu nem peguei turbina igual! Fez? Não! Fiz! Caralho! Eu fiz! Cara! Isso é muito foda, cara! Agora é eu! Vai lá! Tô parado só vendo aqui, velho! Agora o Jota vai ensinar os mandamentos do Himalaia! Como atravessar uma... Uma rampa! Lá vai, o Jota! Descendo morro da vossa avenida! Não caí! Eu acho que você foi muito longe, hein, moço!